Então, a gente falou sobre... Meu nome é Cláudio, eu trabalho aqui na Maza. Então, a gente falou sobre o desenvolvimento econômico. Nós selecionamos três pontos bem importantes e, na hora de fazer a frase, a gente achou melhor já agrupar esses dois pontos. Então, é o treinamento em empreendedorismo. É importante para garantir a empregabilidade de toda a população. E pensar no desenvolvimento, na sustentabilidade do emprego. Então, esses dois pontos geraram essa frase. E um ponto positivo que a gente achou em todo o que foi feito por esse departamento, Então, é o planejamento do futuro. É importante para estar atento às mudanças econômicas de todo o mundo. Então, a gente entende que o estudo a respeito da questão econômica faz parte do nosso futuro. Então, se nós não tivermos uma ciência do que está acontecendo em todo o mundo, a gente não consegue fazer um treinamento e uma educação para as pessoas que estão nos empregos ou planteando algum emprego futuro.